Hello, galerinha! Beleza com vocês? Tudo bem? Eu sou o João, do vlog, trazendo aqui mais um vídeo. Gente, tô aqui, tá ligado? Meu irmão vai tomar banho agora. Eu não vou mostrar. Tá pelado aí? Não. Calma, gente. Que eu tô pelado. Meu irmão, pô. Tá ligado? Ele vai tomar banho agora. Ó, mais um vídeo aqui, mais um vlog com vocês. Tem outro irmão aqui, ó. Essa daqui é chata pra caraca. Essa daqui é uma chata pra caraca, tá ligado? É a mais feia que tem aqui. É a mais feia. Outra aqui, piora que tem ainda. Tá de viadais. Eu tenho que ver, zoa ele de cara ralado, já que eu não queria mostrar. Já que eu não quero mostrar. Eu tenho que ver ele, chama ele de cara ralado, porque... Gente, eu vou contar o que eu tenho. Ele, tipo... Gente, aquele moleque lá, é muito feio. Tipo, ele tava vindo uma cachorra, querendo pegar ele, tá ligado? Aí, ele escorregou assim, pô. Maior porradão lá na sala da barraca. Sangrou pra caraca. Tipo, aí, ficou chorando, ele tá muito ralado. Aqui, tá mal caroção, tá ligado? Tá mal caroção. Gente, vocês jogam Roblox? Ó, vou falar assim... Vou falar, tipo... Eu não tenho um comentário ainda desativado. Mas, quando ativar, eu quero conversar com vocês. Pra caraca. Mas, pericô, que eu não posso conversar com vocês. Bora conversar lá no... No Roblox. Entendeu? Ó. Vai lá mencionar o nome. É FX... Maior. FX... João... João... R... Y... T. É, não é I. É... É Y... E T. Tá ligado? Esse é meu nome. Ó. FX... João... R... Y... T. Vai lá mencionar lá que... Eu aceito e a gente joga, já é? A gente coloca aqui e toca de novo. Sou muito feio, né não, galera? Hã? Eu sou feio, mas eu sou feio a garota, né? Tá ligado? Eu tenho uma namorada, que chama... O nome dela é Gabi. Ai, aqueles dois moleques, elas são muito chatas. Esse aqui são muito chatas. Muito chatas, senhoras. Valeu, galera. Deixa o like aí. E fui.